Oi meninas, tudo bem? Donas, estou de volta e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as vitaminas que eu estou tomando para o crescimento e fortalecimento do cabelo e da unha já que vocês pediram, então eu trouxe o vídeo, espero que vocês gostem então antes de tudo já se inscreve no canal, já deixa aquele like no vídeo e vamos lá para a resenha Bom gente, de suplemento vitamínico mineral, o que é isso? É um complexo de vitamina que você vai tomar, vai complementar a sua alimentação, não vai te engordar, mas vai nutrir todo o seu corpo então o que eu estou tomando atualmente é esse daqui, o Vita-on ó, esse daqui, o interessante dele é que ele tem a mesma fórmula do Imecap Re, tá? eu vou colocar aí na tela a fórmula do Imecap Re para vocês poderem conferir ele tem, ele e o Imecap Re tem esses mesmos componentes, é 7,0 mg de zinco, 34 de selênio, de vitamina B6 1,3 mg, de cromo 35 e de biotina que é a vitamina B7 tem 30, tá? então ele é exatamente a mesma composição do Imecap Re, com a grande diferença é que esse Vita-on eu paguei 21 reais nele e o Imecap Re você encontra, dependendo da cidade que você mora, de 60, de 70, de 80 aqui na minha cidade já teve uma farmácia que eu encontrei ele de 99 reais então assim, um absurdo, vem a mesma quantidade de comprimidos, que são 30 comprimidos a forma de tomar é 1 comprimido, tá? ao dia então é o mesmo tratamento que você vai ter com o Imecap, você faz com esse Vita-on aqui eu comecei a tomar no dia 30 do 8, hoje é 25 do 9 faltam 5 dias para eu finalizar o meu tratamento e ó, ele vem com duas cartelas, tá? e eu tô tomando, faltam só esses dois aqui a cápsula dele é bem grande, igual a do Imecap Re também, ela também é grande mas ela é gelatinosa, ou seja, ela não tem gosto de remédio, tá? você toma sem nenhum problema aí junto a esse suplemento aí, eu tô tomando o sulfato ferroso, esse daqui, ó esse veio com 50 comprimidos então ele veio, é 4 cartelas assim, ó eu tomei duas já, a outra eu joguei fora e eu vou começar essas duas aqui então eu tomei 20 comprimidos, né? 25 comprimidos e o outro, o sulfato ferroso, gente, todo mundo sabe ele é só para trazer o ferro para o seu organismo a composição dele é exatamente isso, tá? ele é bem concentrado no caso, eu tô tomando junto com esse suplemento, o sulfato ferroso e a vitamina B, o complexo de vitamina B que no caso eu tô tomando esse daqui, ó eu tô tomando esses dois adicionais, por quê? por conta da anemia, tá? então por conta da anemia às vezes a sua unha fica só quebrando, quebrando, quebrando você não sabe o que é é falta de vitamina, tá? no seu organismo então a unha fica quebrando porque não tem vitamina suficiente no teu corpo para mandar para a tua unha e para o teu cabelo e para os teus órgãos, entendeu? então por isso que você tem que tomar a suplementação é claro que você é legal procurar um médico antes de começar a tomar agora se você não quiser procurar médico esse daqui qualquer pessoa pode tomar ele não engorda e não tem contra-indicação porque ele é só um suplemento vitaminas e minerais essenciais para a saúde capilar e a saúde do corpo falando da vitamina B essa daqui que vem com 50 comprimidos é o complexão o nome dele ele veio com essas cartelas aqui o comprimido dela é bem pequeno e rosinha, tá vendo? parece um pouco com o comprimido do sulfato ferroso só que a diferença é que o sulfato ferroso ele é um pouquinho menor e é alaranjado a única diferença é essa então vamos lá vamos falar do que eu estou achando bom em relação a crescimento do cabelo o fortalecimento de unho o Vitaon ele é muito bom esse daqui você encontra em farmácia tá gente ele é muito bom as minhas unhas estão nesse tamanho mas na verdade eu já até cortei mas elas crescem bastante e não quebra a diferença é essa o cabelo ele estava com um pouco de queda porque durante o ano você passa por um período de renovação capilar que o seu cabelo cai mesmo e aí ele estava caindo um pouco eu comecei a tomar o Vitaon ele fortaleceu bastante o cabelo e as unhas tá ajudou no crescimento eliminou aquela pequena queda que ele estava e ele está nesse tamanho aqui deixa eu tentar mostrar pra vocês tá quase debaixo do seio tá aqui eu tirei as pontinhas já porque conforme o cabelo vai crescendo você tem que tirar as pontas né pra poder ele ficar mais saudável porque ele respira pelas pontas deixa eu mostrar atrás o tamanho que ele estava olha esse tamanho e tá aprovado eu nunca tinha tomado esse Vitaon eu já tomei Macap Hell Vitam Hell Cap Trat e vários outros aí que eu não estou lembrando agora e todos eles me deram um bom resultado dessa vez eu testei o Vitaon e eu gostei bastante e ele está bem comprido tá tá bem saudável tá totalmente reto o fio tá todo comprido não tá com quebra não tá com queda nem nada disso recentemente eu fiz o corte do meu franjão porque ele estava aqui assim estava super comprido me incomodando um pouco então eu cortei inclusive tem vídeo no canal eu gravei pra vocês vou deixar o vídeo aqui do lado pra vocês verem e então tá super aprovado vocês pediram pra mim falar sobre ele tá aí a minha resenha a minha resposta então é isso amores eu fico por aqui não vai embora sem se inscrever no canal sem deixar aquele like no vídeo comenta aqui embaixo qual o suplemento vitamínico que você já tomou pra crescer o cabelo e se funcionou tá eu quero testar alguns outros eu já tomei vários eu vou deixar uma playlist aqui com todas as vitaminas que eu já tomei pra crescer o cabelo e vocês conferem lá tá bom beijo grande tchau tchau até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau, tchau